No vídeo de hoje vamos trazer aqui mais informação sobre que a Alexandre com direito à reação da torcida do Fortaleza, além disso vamos trazer também informação sobre Carlos Vinicius. Para completar, tem foto vazada em Manchester, revelando ou confirmando a presença de novo reforço. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala nação Tricolombu, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje mais um Pronto do Bara, mas antes disso duas coisas eu peço a sua ajuda para a gente chegar aos 50 mil inscritos no canal, hashtag Barabaia50k, continua a campanha, conto com vocês. Outra coisa que eu trago para você é para você aproveitar a promoção bem legal na Centauro, tem um sapatênis aqui, gente, oportunidade da Adidas. Está aqui a opção para você aproveitar e com o cupom BARA10, garante mais 10% de desconto. Tem um produto que já está com 34% de desconto e o valor final está aqui para você aproveitar essa promoção antes que acabe aqui, gente. Vai de R$ 349,99 para R$ 206,99, R$ 143,00 de desconto. Clique aqui no link fixado pelo comentário e também na descrição do vídeo. E corra para aproveitar logo essa oferta porque deve acabar, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informações sobre a meninada, sobre a base do Bahia. Tem mais uma partida da Taça São Paulo de Futebol Júnior. É decisão hoje, gente, está aqui. Pivete de aço definidos. Jogo pela última rodada da fase de grupos da Copinha até a transmissão do Sport TV. Está aí, gente. O Bahia hoje enfrenta a equipe do Guaratiguetá e o Bahia tem essa oportunidade. Está rolando a partida e o Bahia vencendo tem chance, a depender do outro resultado, de passar para a próxima fase. Outra informação que eu trago para vocês agora é a respeito de novo kit do Bahia. Novo investimento, é como se diz, para o frio. E Biel resolveu revelar. E está aí, gente. Além que o do Bahia recebe novo kit de treino para frio, o esquadrão começa a treinar hoje no CT do Manchester. Já está aqui, calça, camisa longa, toda a estrutura legal, né? Legal mesmo. E que de repente esteja à venda para a nação tricolor. A dificuldade é porque Salvador não faz esse frio todo, mas quem mora no frio ou quem vai viajar para o lugar de frio é bem interessante. E está aí, novidade. O que não é comum, inclusive, no vestuário do nosso esquadrão de aço. Por falar em Manchester, tem aqui revelação em torno de um atleta. Eu não diria tanto revelação, mas confirmação. E está aqui, nosso parceiro Antônio Neto, trouxe essa informação. O Bahia deixou vazar uma imagem de Jean Lucas lá em Manchester, no momento que rolou a filmagem da delegação cantando os parabéns para Caio Roque. O clube apagou o poste momentos depois, mas o print é eterno. Como informei a vocês, o Bahia ainda não tinha anunciado por conta do Santos não ter assinado sua parte do contrato. Vamos ver se teremos novidade no dia de hoje. Está aí, gente. A tendência é que aconteça o anúncio. Hoje, a qualquer tempo, pode acontecer. Ele já se encontra aqui. Está justamente ele aqui, Jean Lucas. E essas câmeras que dão a geral, está aqui na postagem, o perfil do próprio Bahia. E essas câmeras que dão a geral, está aqui Caio Roque fazendo aniversário. Acabam, né, pegando, flagrando um jogador ou outro. Já havia foto no aeroporto, ele sentado para viajar. E agora ele integrado ao elenco do Bahia. Não tem muito pra onde correr, não. Jean Lucas é jogador do Bahia e agora são questões burocráticas. Provavelmente, exames médicos ele já fez, até porque não estaria incorporado. Muito menos treinando. Então, é somente burocracia. E deve ser algo ligado à documentação por parte do Santos. Até porque foi uma situação envolvendo três clubes. O Santos e o próprio Mônaco também. E aí, com a quitação entre eles, vem para o Bahia e assina com o Bahia em definitivo. O que se diz? Um contrato de cinco anos. Mas está aí, gente. O bom reforço do Bahia é Jean Lucas. Um jogador, como dito, impositivo. Eu vinha falando que valia a pena investir no atleta. Porque ele, na sua melhor versão, vai agregar bastante. É um jogador boxe-to-boxe. Faz muito corredor esquerdo, apesar de ser destro. Mas é um jogador de muita movimentação. E com certeza vai ser muito importante. Inclusive, foi um pedido bastante direcionado. O treinador Rogério Senna está aí, servido a ele. O pedido foi atendido. E Jean Lucas é jogador do Bahia. Hoje, provavelmente, deve acontecer. Esse anúncio, outra informação, é a respeito de centroavante. O Bahia segue buscando ver se consegue uma solução. Mas está aqui a informação trazida pelo nosso parceiro Matheus Barbaço. E ele trouxe aqui, gente. Carlos Vinícius será relacionado para o jogo de hoje entre Liverpool e Fulham, pela Copa da Liga Inglesa. O Bahia segue interessado. O jogador gosta do projeto do Bahia. Porém, confesso que não serve status atual da negociação. Enfim, chances para assisti-lo e seguir aguardando. Está aí, gente. Ele, Carlos Vinícius, centroavante que o Bahia já teve interesse desde a temporada passada. E realmente o Bahia negociou. Mas, no momento final, o Fulham, na temporada passada, vendeu um dos seus centroavantes. E não quis vender um outro. Não quis ter duas saídas de centroavante. Estava tudo certo com o Bahia. Praticamente encaminhado para um detalhe. Não foi acertado com o Bahia. O Bahia voltou nessa janela a tentar negociar com o atleta. Mas, desta feita, há um pedido relativamente alto. É o que se diz. Há uma divergência de avaliação quanto a valores. E o Bahia não gostaria de ter de pagar, ou não vai pagar, de 10 a 12 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. O que demandaria comprar do Benfica e comprar do Fulham. Agora, comprando 50% do Fulham, seria de 5 a 6 milhões de euros. Mas, para 50%, ainda seria um valor salgado. E o Bahia segue atento ao mercado. Porque pode encontrar peças com perfil diferenciado. Agora, nesse caso específico de Carlos Vinicius. Ao que parece, pode ser um pedido do treinador de Alicende. De ter uma opção no time que seja mais alto, mais impositivo. O centroavante mais clássico. O centroavante, inclusive, finalizador, diária. E o Bahia também tem que ir no mercado e busca um jogador de maior movimentação. Para dar mais um pouco de dinâmica. A gente aguarda. Porque é uma negociação que não é fácil. Os clubes ingleses costumam dificultar a vida em negociações. Costumam não facilitar. O jogador tem contrato com o Fulham. E, nesse contexto, o Bahia tem que convencer. Não convencendo, o Bahia tem que estar atento. E trazer outras opções. Eu até prefiro opções como a maior movimentação. Como a maior refino. Porque o time do Bahia pede esse refino. O time do Bahia pede essa dinâmica de jogo. Tem Cauli, tem Everton Ribeiro, tem Biel. Então, precisa daquele 9. Para conseguir entregar a dinâmica. Para o nosso esquadrão de ar. Por falar em dinâmica. Vamos trazer aqui algumas informações. A respeito de Caio Alexandre. Desta feita. Na página Bora Leão. Tem informação aqui da jornalista. Marta Negreiros. Do Verde Mares. Falando a respeito da provável, gente. Provável. Não reapresentação do atleta. Vamos trazer esse vídeo aqui. Para depois comentar a respeito. Está aí. Querem uma coisa que eu não falei ainda? Diga lá. Caio Alexandre não deve se reapresentar amanhã. No time do Fortaleza. Rapaz. É mesmo? É mesmo. Porque a gente sabe, né? Que está bem encaminhado com o Bahia. Que a definição deve vir. Esperava-se também. Que já teria. Já era para ter acontecido. Essa definição. Tudo certo. Mas não aconteceu ainda. Já está muito encaminhado. Vai acontecer em algum momento. Então ele não vai se reapresentar amanhã junto com o time do Fortaleza. A expectativa é essa. Que ele não apareça na reapresentação oficial. Está aí. Informação da Marta. Caio Alexandre não deve se reapresentar amanhã com o time do Fortaleza. E não deve mesmo permanecer para o ano que vem no PC. Está aí, né, gente? Informação de lá mesmo. Informação até. Foi relativamente cedo. E ontem, no caso. E trazendo, né? Essa bomba. Não deixa de ser uma bomba. Porque um atleta do Fortaleza. Tem direitos econômicos vinculados ao Fortaleza. Está negociando. Mas, evidentemente, isso gera uma série de desafetos. Isso gera uma série de reações. Porque é jogador de Fortaleza e acaba que das duas, uma. Ou já tudo certo. E por isso, de repente, acertou com a diretoria não se reapresentar. Ou a segunda opção. Também pode ser um ato. Para ver se força a diretoria, de repente, negociar. Ou, enfim, né? Busca aí, de algum modo, repercutir a situação. Ou até um ato de indisciplina. A gente acompanha de perto. Porque é um jogador que negocia com o Bahia. E o Bahia tem negociação. Avançada. Sobre isso, tem uma outra página do Fortaleza. Trazendo até detalhes ou situação. Referente a essa questão toda. E está aqui, gente. A página clubista tricolor. Traz aqui a seguinte informação. E está aqui, ó. Informação. E aí, eles prosseguem aqui na informação. A não apresentação de Caio Alexandre no Leão. Está ligada ao jogo dos empresários que agenciam o jogador. Para o Fortaleza aceitar logo. Gera insatisfação no clube. E como a ação da torcida pedindo para ele sair logo. Mas isso é pressão para o Fortaleza aceitar logo a pedida. Está aí, gente. Página cravando aí a principal razão. Confesso a vocês que não surpreende. E confesso a vocês que, de certo modo, é normal. Mas é bom que se diga. Sim, é indisciplina. O jogador tem que ter um pouco mais de cautela. Para a gente, acaba que é bom. Não vou mentir. E, na verdade, aqui para a gente, vai ser um bom reforço. E se ele tem tanto interesse assim. O staff tem tanto interesse. Que o Fortaleza faça acontecer. E que Bahia e Fortaleza resolvam eventuais detalhes finais. Para que seja jogador do Bahia. Mas está aí, gente. A página cravando. Trouxe, inclusive, como informação. Que estaria ligado a empresários que agenciam o jogador. Então, pelo visto, tudo certo. Entre o Bahia, entre o staff do atleta. E o próprio atleta, pelo visto. Só está faltando aí o Fortaleza e o presidente Marcelo Paes. Darem aí o ok final. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. E, para completar, peço a sua ajuda. Para fortalecer na campanha Barabaiá 50k. Para a gente chegar a 50 mil. Então, se inscreva no canal. E também aproveite a promoção da Centauro. Tamo junto. Saudações colores. E até a próxima.